Ai, maluco, tá começando a jornada zoeira Pokémon. É a parte 3, galera. Vai começar a insanidade. Bora! Vai, Pikachu! Pilota, mano! Pilota! Mano! Peraí, Pikachu! Peraí, peraí! Corre, Trevor! Corre, mano! Corre! Vai vendo que malandrão! Olha que ligeiro, ó! Corre, Ash! Vai, Trevor! Peraí, Pikachu! Peraí, velho! Peraí! Vejam só quem eu achei. Olha o cara igualzinho, Galo Cego. Vai, Trevor! Captura! É nosso, é nosso! Vejam só, galera. Vai começar o combate. Quem é? Quem é? É o Shrek? Ela é o estronda pintado de verde. Que isso, mano? É o Hulk! Vai, Galo Cego! Escolho você! Vai, mano! Bora! Nada a ver! Se preparem. Muita calma nessa hora. Tensão total. Calma, Trevor! Calma, mano! Calma! Tá vindo, velho! Segura! Matou, Galo Cego! Ah, é? Peraí, peraí! Vai, Galo Cego! Ataca! É, ué! Aê! Vala, Hulk! É nóis, Trevor! Aqui o negócio é louco. A zoeira é insana. Quem é este Pokémon? Não interessa pra você, palhaço! Olha a velha tomando um goró! Vai, Pikachu! Drita a velha, mata a velha! Nossa Senhora! Ai, ai! Essa é a cara do prazer. Calma aí, galera! Uma pausa pro barro. Peraí! Chegamos! É agora! É assalto, maluco! Passa a grana! Vai, Trevor! Joga, mano! Vai, piruleta! Olha a onda! Tira as caras! Tira as caras do porra! Ai, meu Deus do céu! É Vala! Está aqui! Vejam só uma onça! Eu vou capturar! Vai, Pokébola! É nossa! Bora, galera! Mais um combate! Se preparem! Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Calma, Trevor! Calma que a gente vence! Peraí! Muita calma! Tá vindo, Serjão! Matou a onça! Serjão Berranteiro aniquilou! Deu ruim, véi! Peraí, peraí! Olha que bundão! Deu área! Mas é um bundão, véi! Ele vazou! É a verdade! Não minto! É o Ursomon! A jornada pela zoeira continua! O Pikachu está pilotando a moto! Bora, Ash! Acelera, Pikachu! Bora, mano! Parou, 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 parou! É agora! A hora do caos! Vai, Pikachu! Torneirona do trovão! Frita, frita! Opa! Olha só! Achei o Neymar! Vai, Pikachu! Aê, Neymar! Relaxou com o choque! Isso! Bora capturar! É nosso! Ah, véi! Ó! Ó! Nossa! Pouco headshot! Essa dupla não tem limite! Ash e Pikachu! Vai ver na doideira! Vai ver na zoeira! Ah, eu não consigo! Ah lá, galera! Mais um combate, hein! Se preparem! Vejam só o homem imposto! Sim! Esse aí é tenso, cara! Calma, Trevor! Calma! Vamos! Vai, Pikachu! Abaixa esse imposto! Pica, Pica! Aê! Isso! Abaixa esses impostos, hein, mano! Imposto aqui no Brasil, véi! Meu Deus do céu! É difícil! A zoeira não tem limite! Bora, Trevor! Por favor! Quem é este pokémon? É a Tornerona na mão! Tornerona na mão! Tornerona na mão! Aqui, por exemplo, tem... Pica! 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 Leva, leva lá! A jornada é insana, é cansativa! Tem que ter um tempo pra relaxar! Isso aí! Dá uma pausa! Beleza! Tomar aquele suco! Vambora! Partiu, Pikachu! Acelera, mano! Beleza! Vem, Pikachu! Vem, mano! Pikachu! Arrebenta! Vai! Pikachu! Vejam só, vejam só! Vai, Sálvio! Eu escolho você! Olá, Marilene! A noite, tainha, vinho e muito... Pau mole! Ataca, Sálvio! Vai, mano! Tainha, vinho e muito oco! Aê! Então, galera, é isso aí! Eu vou nessa! A zoeira não tem limite! Vocês viram a insanidade que é! E eu tenho umas ideias, véi! Porque eu monto um negócio doido! Eu vou nessa, falou! No céu tem... Fica, fica!